meus amados que felicidade chegamos ao trido pascal 37º passo hoje nós somos chamados a humildade a liturgia de hoje a santa missa que você vai participar seja na igreja se for possível seja na televisão na internet é aquele que lava os pés é Jesus nos ensinando então hoje a nossa missão é vamos ajudar um abrigo um projeto social uma pessoa em situação de rua seja com alimento seja com a doação financeira se puder seja com a nossa oração seja com a chamada de vídeo uma ligação nós vamos ajudar olha só se eu o senhor e mestre vos lavei os pés também deveis lavar-vos os pés uns dos outros essa palavra está em João 13 14 Jesus sente que sua hora se aproxima ele reúne seus discípulos e manifesta-lhes o último desejo como um gesto que marcará para sempre a história da humanidade o lava pés é o que eu e você vamos viver hoje neste dia santo Jesus realiza seu gesto enquanto a refeição está acontecendo e pode ser que ele esteja colocando uma relação muito estreita entre o comer e o servir ou seja entre a eucaristia e o serviço solidário é no banquete do senhor na santa missa na eucaristia no lava pés na humildade que nós vamos nos solidarizar com o nosso irmão hoje Jesus levantou-se da mesa tirou o manto pegou uma toalha amarrou a cintura e levantou-se da mesa o meu amado nesse gesto Jesus assume um significado especial revela-nos que não se pode servir permanecendo em nosso comodismo em nosso lugar o gesto de se levantar e denota que há algo por ser feito esse gesto de saída ao encontro do outro ficar de pé é posição que expressa prontidão para servir para isso é preciso deslocar-se do próprio lugar e descer até o lugar do outro é assim desinstalando-se do próprio bem-estar estar à mesa é sempre sinal de fraternidade de comunhão mas é necessário saber levantar-se na hora certa para poder servir com amor e tirou o manto ele mesmo se despoja e abrir mão do manto é uma iniciativa livre e soberana que nasce do seu próprio interior é de dentro o manto impede a liberdade de movimentos não permite fazer o serviço com facilidade a mantos que são sinais de poder o senhor assume em tudo a condição de servo para servir troca o manto pela toalha o manto pela toalha o avental as autoridades religiosas vestiam-se do distinto e da autoridade poder para servir o povo Jesus despe-se dele para servir ele serve verdadeiramente como servo os outros serviam como senhores meu amado e minha amada neste dia onde tudo para para que possamos começar a viver esse trido pascal é necessário arrancar todos os mantos do poder para poder redescobrir a verdadeira toda a dignidade humana desnuda e despojada de todas as aparências não há serviços não há nenhum serviço sem se despide todas as as aparências de todo poder de força de prestígio não é possível amar colocando-se longe do outro colocando-se longe do amor de deus a vida do salvador do nosso senhor expressa seu puro amor por todas as pessoas ele até deu sua vida por nós a caridade é o puro amor que o salvador Jesus Cristo tem ele ordenou que o máximo uns aos outros como ele nos ama e as escrituras dizem que a caridade vem do coração puro um timóteo um cinco temos amor puro quando de coração expressamos preocupação e solidariedade genuínas por todos os nossos irmãos Jesus nos ensinou que precisamos alimentar os famintos abrigar os que não tem teto e vestir os pobres quando visitamos os doentes e os presos é como se tivéssemos fazendo essas coisas pelo próprio senhor é isso mesmo ele prometeu que se fizéssemos isso herdaríamos seu reino está escrito lá em Mateus 25 de 34 a 46 tomemos posse dessa graça do senhor sobre nós vivamos hoje a graça da humildade porque aquele que se humilha será exaltado se queremos tudo de bom nessa vida precisamos começar pelo serviço e assim mostramos que amamos a Deus no outro vivamos hoje essa santa celebração do lava pés da instituição da eucaristia o corpo e o sangue de nosso senhor Jesus Cristo que no partido do pão é ele em nós e nós nele no partido pão é o próprio Jesus em nós e nós nele numa só intimidade glória a Deus tomemos posse que o senhor nos abençoe e nos guarde que ele envolva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém eu trouxe vídeos mais formativos porque vocês iam me falando que muitas coisas vocês nunca viram então muitas pessoas não sabiam o que era a semana santa e eu vou trazer aqui pra você o significado de cada dia pra que você possa viver de uma forma profunda e não perder nenhum detalhe da graça de Deus nesse tempo vamos levar esse vídeo essa palavra tão forte de Jesus a tantas vidas compartilha com todo mundo esse vídeo deixa o seu joinha se inscreva no canal ative o sininho não saia desse vídeo sem fazer esses três passos importantes porque você nos ajuda a levar Jesus que Deus te abençoe poderosamente amanhã a sexta-feira da paixão é o dia ápice de morrer com tudo aquilo que ainda está em nós que nos prejudica pra renascer com Jesus na Páscoa avante amanhã eu te espero chama todo mundo não deixa ninguém de fora vem o que você acha 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 que